Pronto para a Rose. Pronto para botar fogo? Sempre. Você sabe. É assim que eu gosto. Que tal os fogos? Espera só para ouvir. Lávio aceso. Então, bora entrar. Entendi. Botar fogo. Atenção de seios, Shadows. Porta aberta. Traga os passos. Shadows, desembarque. Vão para a posição. Se virem pessoas hostis, vocês estão autorizados a atacar. Oi, gente. Hoje eu vou jogar aqui o Call of Duty War Zone. Vamos ver se eu consigo dar uma treinadinha aqui. Jogar mesmo lá no meio daquele polvo mesmo é terrível. Não dura 30 segundos lá já era. Isso aí tem aqui um modo de prática aqui. Mas vamos dar uma olhada como é que eu deixei o gráfico aqui. O gráfico aqui está em 1080p. Ou está em 2.5K aqui. Está em 2.5K. Eu pensei que está em 1080p, mas tanto faz. O jogo é bem leve. Tem muita, muita coisa desativada aqui. Uma urina no mínimo, alta. Olha lá ainda. Só para a gente ver como está essa jogadinha aqui nesse primeiro treino que eu vou fazer aqui. Acho que um negócio de marcas de bala em algum lugar. Desfoque de movimento desativado. Objetos dinâmicos. É muito, muita coisa aqui. Tem que ativar isso daqui. Ok. Vamos aplicar isso daqui. O uso de VRAM. Mais do que a quantidade recomendada pode causar quedas na taxa de quadros. Mas está reclamando o que lá. Olha lá. 6 GB. Tem mais de 1 GB aqui de espaço. Oxê. Vamos lá. Vamos ver se está tudo certo aqui. Sem música. Vamos ligar aqui. MS Afterburn. Eu acho que a tela deve estar regulada para 1080p aqui. E a resolução do jogo está em 2.5K. Isso aí. Vamos lá treinar. Orientação para Warzone. Jogar treinamento. Eu andei olhando meu irmão jogar aqui um pouquinho. Tomara que eu tenha visualizado algumas coisas. Vou colocar a blindagem. Aê. Vai até a próxima área. Acerte todos os alvos. Muito bem. Apoie a sua arma na cobertura. Agora sim. Vamos com a arma apoiada. Ouviu isso? Significa que a blindagem já era. Apoiar a arma ajuda na instabilidade. Ajuda em distâncias médicas e longas. Uma das melhores ferramentas que você tem é o mapa tático. Agora ele quer que eu veja o mapa tático. Você encontrará missões opcionais. Conhecidas como contratos. Complete contratos para ganhar recompensas para a sua equipe. Encontre e aceite o contrato. As balas não atravessam essas tabuinhas. Que coisa. Que coisa. Não mais munição. O objetivo desse contrato é abrir três caixas. O objetivo desse contrato é abrir três caixas. O contrato suprimento. Objetivo atualizado. Armas. Pegue o que quiser. Se não. Eu vou ter que arrumar essa zona eu mesmo. Parece um sniper. Tem cinco munição. Aê. Será que no jogo mesmo. Quando está no online. É fácil achar armas assim. É. Não vai ser tão fácil no online. Vai até a próxima área. Itens e dinheiro são geralmente encontrados. Você pode encontrar dinheiro dentro dos prédios. Muito bem. Muito bem. Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Estações de compra são marcadas no mapa tático. Bom trabalho. Estações de compra permitem que você traga companheiros de volta. Compre séries de baixas e mais. Compra o marcador de caixa de armamento. Acha de... Muito bem. Agora solicita uma caixa de armamento e fica longe da fumaça. X. Pensei que esse negócio tinha um para-quedas. A caixa de armamento permite a seleção do armamento completo. Uma caixa de armamento é o único que tem vantagens e certos acessórios de armas no Battle Royale Warzone. Que doido. Que doido. Alguém jogado onde é tira. Para. Quando seus companheiros são derrotados, você pode reviver eles se estiver perto. Se aproxime do companheiro para reanimar. Estou com você. Muito obrigado. Na mosca. Você pode marcar qualquer coisa para sua equipe. Marca uma blindagem para sua equipe. Blindagem corporal aqui. Muito obrigado. Blindagem corporal aqui. Escolha um lugar e marque a localização dele. Seguindo. Entendido. Ótimo. Você também pode marcar áreas dos T's para sua equipe. Marque os alvos como os T's. Ótimo. Inimigos do contato. Assim mesmo. Tem outro jeito de ajudar a sua equipe. Você pode soltar itens em seu inventário para a sua equipe. Isso que é trabalho em equipe. Cuidado com o trabalho em equipe. Você pode vencer. Blindagem corporal aqui. Corre para a extração. O seu próximo trabalho está esperando. Muito bem. Engraçado que a blindagem. Só tiro no peito que deveria segurar. Mais. Mais. Todo lugar. Não. Mas se atira na cabeça. Dá como blindagem. Só que não joga assim também. Aí. Então. Já dá para você ver aqui. Ótimo. Nesse modo aqui. A seta fica por cima das marcas da. Da. O MS Afterburn. Estou usando a 1060. 6 GB. É. 16 GB de RAM. 1.7 7 7 0 0. E está assim. Está muito, muito bom. Vamos fazer um treinamento de Battle Royale. Vamos ver, né. Então é a primeira vez que eu estou jogando, né. É um jogo que é 103 GB de espaço no HD. É um monstro. Não sei para que tudo isso. Esse processador vai muito, muito bem. Então com a 1060 você consegue jogar tranquilamente o Warzone. Não sei, quase 3 GB, né. Porque aqui, do jeito que eu estou aqui. Está usando mais de 5 GB da placa de vídeo. Bem aqui em cima aqui. Será que... Ah, parecia que tinha bugado isso. Armitício. Operação quebra rápida. Demorou pra caramba. Battle Royale. Deve ser um Mapa Tático para decidir quando saltar do avião. Não é o meu... Um programa do seu Mapa Tático mostra por onde o gás se aproxima. O clorômetro mostra quanto tempo você tem antes que isso aconteça. Laneje, ache armas, fique fora do campo aberto e você vai conseguir. Vamos ver se eu tenho sorte. Vascule o prédio até achar uma arma melhor. É exatamente o que eu fiz. Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Essa é a mesma daquela que estava ali. Vamos emitir. Parece que eu tinha pegado mais colete. Não estou conseguindo colocar colete. Ainda não vi ninguém. Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Peguei um. Peguei este desprevenido. A parte superior à direita do HUD mostra quantos inimigos estão faltando. Tem um monte em. Então este aqui é só o modo treino por enquanto. Caralho. 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 Um carrão aqui. Caralho. Estão dez. Estamos quase lá. Recarregando. Peguei outra arma. Essa aqui. Por enquanto contra boots Vamos colocar mais blindagem aqui Peguei Peguei uma blindagem Peguei uma blindagem Peguei uma blindagem Peguei uma blindagem Está chegando. Só resta uns 5, vamos ver se eu consigo. Só falta um inimigo. Treinamento concluído. É ver no online que os caras estão tudo prático já, chega lá e não dura nada. Mas aí o que acho que o PC roda bem pra caramba. Parece que não deu nem uma travadinha. Está rodando com uma beleza. O único problema do Warzone é o tamanho dele. Passa em 13GB dá uma ferradinha legal. Matei um monte. Estratégia de guerrilha mesmo. Se vê um tiro, você se esconde e não cai logo de cara com eles. É, mas isso aí eu não sei como cancelar esse negócio aqui. Eu já entrei em outra partida. Talvez eu entre aqui no online, mas não agora. Devo morrer em segundos. Eu não sei nem desativar isso daqui pra... Buscando partida. É, mas isso aí. Já treinamos aqui no Warzone. E eu vou ficando por aqui. Adorei. Agora tem que jogar umas partidas online. Pra ver se eu fico bom um pouco nesse... Jogo aqui que é o Call of Duty Warzone. E vou ficando por aqui. Adorei. Dá um super like aí. Mais um belo jogo grátis. E vou ficando por aqui. Dá um super like aí. Fui.